24, não é o 119, não é o livro dos Salmos 24 Salmos 24, todos encontraram, amém? Palavra do nosso Deus diz assim Ao Senhor pertence a terra E tudo o que nela se contém Um mundo e os que nele habitam Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu Quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração Que não entrega a sua alma a falsidade nem jura enganosamente Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus a sua salvação Tal é a geração dos que o buscam Diga comigo, tal é a geração Dos que o buscam Diga a geração dos que o buscam Dos que buscam a face do Deus e Jacó Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-nos, ó portais eternos Para que entre o Rei da Glória Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso nas batalhas Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-nos, ó portais eternos Para que entre o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória Diga comigo, o Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória Amém? Você pode se assentar Amém Eu gostaria de falar com você nesta manhã A respeito do texto que nós acabamos de ler Salmo do Rei Davi Quem é esse Rei? Quem é o Rei da Glória? E eu quero te perguntar nesta manhã Se você já parou para pensar Quem é o Rei da Glória? O Salmo começa a dizer Para começar Ele é o Senhor de tudo Diga comigo, Senhor de tudo Ele é o Criador Ele é o Senhor Ele é o que estabelece todas as coisas Esse é O Rei A quem nós servimos Amém Eu gostaria que você nesta manhã Se pusesse a pensar Quem é o Deus Que você invoca? Quem é o Deus Quem é o Deus que você busca? Para quem você ora? Por que você ora? Quem é este ser Que nós denominamos de Deus? Quem é este ser Que nós clamamos E dizemos que Ele é Senhor E dizemos que Ele é Senhor Quem é Ele? O Ele não quer dormir Talvez Você tenha criado na sua mente Um Deus imaginário Talvez na sua mente Deus Não seja tão grande Quanto Ele é Talvez na sua mente Deus Seja na dimensão Que você consegue alcançar E eu quero te dizer Nesta manhã Que Deus é muito mais Do que isto Deus amado É um ser Poderoso O qual amado Nós ainda não O conhecemos Eu e você Ainda não O conhecemos Como Ele é O apóstolo Paulo Diz assim Capítulo 13 De 1 Coríntios Em parte Nós O conhecemos Mas em breve Nós o veremos Face a face Então nós O conheceremos Como deles Nós somos Conhecidos Aleluia Meu lindo Senhor Glória Muitas vezes O porquê Nós cremos Na existência De Deus Nós achamos Que nós já Conhecemos Deus Deixa eu te dizer Uma coisa Crer na existência De Deus Ainda não é Conhecer a Deus Crer na existência Do Todo Poderoso Ainda não é Conhecer o Todo Poderoso Porque Deus É muito mais Do que você Possa pensar Sonhar Ou imaginar Eu quero que Nessa manhã Você saia Com a tua mente Aberta Para quem é Esse rei Quem é O rei Da glória Ele é um rei Ele tem um rei Ele tem um trono Que trono é esse Que reino é esse Aonde está Esse rei E aí nós Aprendemos De uma forma Categórica De uma forma Até Alegórica Falarmos Deus está no céu Deus é Todo Poderoso Ele é o Senhor De tudo Mas quem é Esse Deus O quanto O quanto Que você Conhece O poder Desse Deus Jesus diz Deus é Espírito E importa que os Que o adorem Adorem Em Espírito E em Verdade Deus é uma Pessoa Deus é uma Pessoa Deus Existe Deus Deus não é Uma fantasia Da nossa mente Deus não é A fantasia De um Passouro Empolgado Deus é Muito mais Do que isso Deus é Uma Pessoa Deus é Uma pessoa Amada Espiritual E ao mesmo Tempo Física Deus é Um ser Existente Nele mesmo Que está Sentado Num trono Coroado De glória Aleluia Meu lindo Aleluia Eu quero Trazer você Para pensar Nisso Nesta manhã Quem é Deus E que tipo De relacionamento Você desenvolve Com esse Deus Um Deus Que pode Te ouvir Um Deus Que está Aqui Nesta manhã Você não Pode vê-lo Você não Pode tocá-lo Mas ele está Aqui Você entende Isso Amém Eu não Posso Vê-lo A menos Que ele Abra Minha Visão Espiritual Mas ele Saquei Isso Não é Imaginação Isso Não é Folclore Isso É Real Ele Sabe De onde Você Vem Ele Sabe Para onde Você Vai Ele Conhece Todos Todos Os Teus Passos Salmo 139 Diz Ele Ele Conhece O meu Assentar O meu Levantar E o meu Deitar Ele Sabe De onde Eu Venho Para onde Eu estou Indo E aonde Eu chegarei Ele Te conhece Amado Na intensidade E ele Está te Chamando Para um Relacionamento Aleluia Senhor Amém Deus Quando Deus Me criou Amado Quando Deus Te criou Ele Nos criou Para um Relacionamento Relacionamento Real E verdadeiro Preste Atenção Porque Deus Não está Aprisionado A um Título Pastoral Ou Ministerial Não Ele Não está Deus Não está Preso Numa Nomeclatura No nome De uma Igreja Não Deus Não está Deus Não está Aprisionado E exclusivo De uma Religião Deus Não é Isso Os homens Que criaram Esse negócio De religião Deus É mais Do que isso Você entende Isso também Deus É mais Do que isso Ué Pastor Você está Pregando Contra a Religião Dos Crentes Quem Diz Que a Religião Dos Crentes Existe Isso Aí Fomos Nós Que inventamos A Religião Dos Crentes Não Ela Não Existe Para Deus Porque Deus Está Acima Da Religião Amém Meu Deus Aleluia Senhor Você consegue Entender Isso Amém Se você Entender Isso Nesta Manhã Querido Você vai Passar A ter Um Relacionamento Com Esse Deus As Vezes As Pessoas Perguntam Pastor O que Você Lê Qual É o livro Que você Lê Que te Dá Essas Intimidade Com Deus Não Existe Cartilha Não Existe Livro Que te Dá Intimidade Com Deus Existe Uma Bíblia Que Diz Como Você Deve Ser Para Que Ele Se Agrade De Você É Diferente A Bíblia Também Não É Uma Religião A Bíblia Amada É Um Manual De Como Deus Quer Que Você E Eu Sejamos Para Ele Poder Se Aproximar De Nós Amém Quando Deus Nos Dá Os Seus Mandamentos Não É Porque Ele Quer Mostrar Que Ele Pode E Você Não Pode Não É Porque Ele Quer Ser Perverso Com Você E Castigar Você Porque Você Não Consegue Vencer Você Não Consegue Romper Você Fica Lutando Aí Com Pecado Sentimentos Anseios Desejos E Deus Fica Se Divertindo Lá Do céu Com A Sua Agonia Não Os Mandamentos Do Senhor Amado É Para Você Se Qualificar Para Ser Amigo De Deus Porque Esse Deus Que É Uma Pessoa Ele Tem Sentimentos E O Maior Dos Sentimentos Dele É O Amor Por Você E Eu E Ele Quer Relacionar Se Com Você Ele Quer Demonstrar Todo O Seu Amor Para Você Por Que As Pessoas Muitas Vezes Não Conseguem Ter Uma Vida De Oração Porque Na Mentalidade Delas Oração É Petição Oração Não É Somente Petição Petição Amar É Um Dos Tipos De Oração Mas Uma Vida De Oração E Orar No Espírito Como A Bíblia Diz Orar E Sem Cessar Primeira Coríntia 5 17 Orar E Sem Cessar É Muito Mais É Muito Mais Do Que Você Chegar Diante De Deus Pedido Orar Sem Cessar Amado É Você Está Conectado Com Esse Deus Deus Vivendo Um Relacionamento Eu disse Primeira Coríntia Primeira Tessal Nessenses 5 17 Ter Um Relacionamento Com Esse Deus Viver Para Esse Deus Uma Vida Entregue Enquanto Você Não Entender Quem É O Rei Da Glória Você Não Vai Vencer O Pecado Você Pode Usar O Método Que Você Quiser Doze Passos Para Isso Doze Passos Para Aquilo Sete Semanas Disso Sete Semanas De Aquilo É Só Para Você Organizar A sua Mente Querido Isso Não Resolve O Que Vai Fazer Você Ser Um Homem De Deus Uma Mulher De Deus É A Compreensão Que Você Tem De Quem É Esse Você Imagina Que Esse Deus Tem Um Trono De Verdade Que Não É Uma Ficção Do Coração Ou Da Mente De Alguém Que Nesse Exato Momento O Seu Reino Está Em Movimento E Você E Eu Fazemos Parte Desse Reino Que Você E Eu Amado Fazemos Parte Desse Amor Que Foi Gerado Nele O Salmista Começa A Dizer Ao Senhor Pertence A Terra E Tudo Que Nela Contém O Mundo E Os Que Nele Habitam Fundou Ele Sobre Os Mares E Sobre As Correntes A Estabeleceu Quem Subirá Quem Subirá O Monte Do Senhor E Quem Permanecerá No Lugar Santo Como Se A A A A A A Deus Como Se A Se A Você Dere A A A A A folg As 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 A junto de Daniel, vou fazer isso ou fazer aquilo que no final no final eu vou passar o meu cartão lá do banco e vai ter um milhão depositado na minha conta não relacionamento você entende isso, amém? Deus não crê a nada que você viva condicionado cativo de mente que se você for bonzinho, então Deus te abençoa e esse é o relacionamento que você tem com Ele, isso é cativeiro de mente Deus quer amado que você seja entregue para Ele, ah, eu quero pedir ao Espírito Santo que faça você entender o que eu estou te dizendo nessa manhã eu peço ao Espírito de Deus que nesta manhã faça você entender o que é isso faça entender o que é navegar no oceano do Espírito Santo faça você entender, amado, o que é ter uma parceria com Deus que o Espírito de Deus nessa manhã faça você entender, amado que você pode sim se achegar a Ele que você pode começar a viver experiências sobrenaturais aleluia Senhor o mundo espiritual, querido ele é mais real do que o mundo que você vê irmãos, Deus é mais real do que você a quem eu vejo o mundo espiritual ele existe e nós fomos criados para andarmos no sobrenatural de Deus nós fomos criados amados para viver experiências aleluia e isso não é para ser privilégio de poucos isso é para ser amado nosso cotidiano amém aleluia Senhor deixa eu te dizer uma coisa ter os dons de Deus, amado não é privilégio para poucos é vontade de Deus que todos têm amém amém ter visões ouvir os anjos cantando ver anjos impor as mãos sobre os enfermos e os curar expelir os demônios e a pessoa ser liberta isso aí não é privilégio para poucos é um chamado para nós todos amém igreja preste atenção quando Jesus nos ensina a dizer venha a nós o teu reino ah, se você não tem vez nisso Senhor deixa eu ser inserido nesse contexto de reino espiritual Senhor deixa eu ser inserido nesse contexto de reino eterno me leva Senhor a experimentar quem tu és amém talvez eu esteja falando para você e você não está entendendo nada talvez eu esteja falando para você e você não esteja entendendo o que eu estou te dizendo mas o Senhor está nos chamando para nós entendermos quem é o nome da glória amém amado quando você entende isso você não vai servir Deus por causa que você está com medo você vai servir a Deus amado porque você quer ser parte desse reino amém Senhor aleluia irmãos comecem a olhar as experiências que os profetas viveram que dimensão espiritual que esses homens foram levados Deus quer te levar na mesma dimensão do Espírito aleluia Senhor quando você olha para o profeta Ezequiel querido profeta Ezequiel estava numa dimensão espiritual aonde ele via os seres viventes andando com rodas que seguiam asas cheias de olhos ele estava inserido amado dentro de um contexto de uma dimensão espiritual tão maravilhosa que seres eram esses você já parou para pensar que seres são esses ficção da cabeça de um profeta não isso é real isso existe amém Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo amado no Evangelho de João capítulo 14 quando ele está falando para os seus discípulos ele diz assim olha não se turbem os nossos corações crentes em Deus crentes também em mim na casa do meu Pai há muita morada se não fosse assim eu vou luteria dito eu irei preparar a morada e voltarei para buscá-lo para que onde eu estiver estejais vós também ou seja ele está selecionando pessoas para entrar nesse reino irmãos isso é muito sério irmãos isso é muito sério traga Deus agora amado para essa dimensão ou você entre na dimensão de Deus porque tem gente vivendo amado achando que vai dar um jeitinho brasileiro no dia eterno não tem jeitinho existe um reino existe uma dimensão espiritual para onde nós estamos sendo conduzidos elevados tudo isso é muito sério tudo isso é muito real isso pode acontecer hoje aleluia Senhor eu dizia três domingos atrás aqui que no dia eterno se eternizará o estado espiritual que você está vivendo agora no momento do dia que você estiver vivendo o seu estado espiritual se eternizará e é assim que você vai para a eternidade tem muita gente que diz ah mas Jesus vai demorar a voltar mas você pode morrer hoje pastor não roga praga não não estou dizendo praga não querido estou dizendo que você para morrer você está vivo e se você morrer eternizou hoje e existe um reino do outro lado existe um reino isso aí não é uma fantasia religiosa querido isso é uma verdade ok ou você acha quem é que sustenta tudo isso aqui pare pra pensar olha tira a mentada tem gente que não consegue entender porque eles ficam com os olhos na religião ou eles se decepcionaram com algum pastor ou fajuto porque existem também os falsos profetas é bíblico existem os falsos pastores a bíblia diz que existem os lobos no meio dos cordeiros e as vezes a pessoa se decepciona com alguém e aí ela joga tudo isso em Deus joga pra cima e diz Deus não existe tudo isso é fantasia esse negócio é bobeira de religião não sei o que eu quero te dizer que Deus existe Deus não está condicionado a homem algum nada do que você fizer ou falar vai alterar isso nada do que você crer vai alterar isso o reino de Deus existe o rei da glória existe há um reino em movimento acontecendo agora que eu e você nem sabemos o que ele está fazendo neste momento Deus ordena os seus anjos para controlar todas as coisas nos servirem nos abençoarem mas existe um universo inteiro aonde Deus passeia Jesus disse meu pai trabalha até hoje ainda no evangelho de João capítulo 14 no verso 6 ele diz assim eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida aleluia ninguém vem ao pai se não for por mim ninguém vem ao pai se não for por mim então Filipe verso 8 Filipe abre a boca e diz assim mostra-nos o pai revisou Filipe há quanto tempo eu estou convosco você não me reconhece quem vem a mim vem ao pai irmãos o que estava acontecendo ali não era um homem revolucionário não era um profeta das nações era o filho de Deus que estava encarnado dizendo eu sou o filho de Deus eu represento o rei da glória isso é real eu quero que você entenda isso você não serve a uma igreja você não serve a um pastor você não serve a irmãos você serve a um senhor que é real comece amado nas suas orações a invocar esse Deus por favor eu estou te pedindo por favor comece a invocar Deus nas suas orações amado a bíblia diz que o amor lança o medo fora não tenha medo de buscar o sobrenatural de Deus nas suas orações amado diga assim Deus eu quero entender e eu quero conhecer o sobrenatural eu estou te convidando eu estou te fazendo um convite nesta manhã para saber quem é esse rei da glória talvez você diga ah é Deus estou dizendo é conhecê-lo crer nele não significa que você já o conhece eu estou dizendo amado é de você estar inserido amado numa dimensão espiritual mas para isso você precisa ser limpo de mãos e puro de coração amém diga comigo limpo de mãos puro de coração diga para o teu irmão limpo de mão puro de coração puro de coração tem que haver tem que haver uma limpeza não é de qualquer maneira que você vai conhecer quem é esse rei não é de qualquer maneira que você vai viver uma experiência sobrenatural minha oração minha oração nesta manhã é que você venha para a dimensão do Espírito minha oração nesta manhã é que você aprenda a navegar no oceano do Espírito a minha oração nesta manhã amada é que você não seja um crente fantasiado de crente porque as vezes amado nós sentimos um arrepio e nos fantasiamos de crente e achamos que já temos uma experiência amado tem muito mais em Deus tem muito mais em Deus eu acho que do jeito que eu sou eu nunca vou ouvir a voz do Espírito se você continuar vivendo do jeito que você está vivendo não vai mesmo mas se você limpar as suas mãos e purificar o teu coração ah querido você vai se assustar quando você orar porque um belo dia amado você vai estar orando e você vai começar a ouvir as vozes do Espírito de Deus como vozes de muitas águas oh e esses dias eu estava dentro de casa vou contar isso não é para se engrandecer só para você entender uns desses dias eu estava dentro de casa fazendo não sei o que era todo mundo tinha saído e eu estava lá sozinho um momento lá e de repente eu ouvi uma voz lá em cima do meu carro dizendo Maurício eu disse opa estou aqui aí eu continuei ah lá mexendo no sol parei lá de sol estou aqui continuei mexendo ah desistiram né aí eu me dei conta eu estou sozinho já subi a escada falei é o meu amado Michelin você entende isso amém é o meu amado Michelin aí já me próximo diante dele irmão é indescritível o que você sente eu não tenho aí eu começo a chorar porque eu digo será que a igreja sente isso eu começo a me preocupar ontem era madrugada e eu estava sentindo a mesma coisa e eu comecei a chorar com uma dor no meu coração e eu comecei a dizer Deus será que a igreja sente isso ou será que é só eu que sinto isso será que a tua igreja Deus sente essa presença ou será que é só eu que sinto isso Deus e eu comecei a imaginar na sua vida me perdoa porque eu comecei a chorar por você e dizer Deus se ele não sentir isso se ela não sentir isso querido Espírito o homem serável desculpa verdade meu irmão desculpa dizer isso para você mas eu comecei a chorar por você e dizer Deus se ele não sentir isso não faz sentido ele dizer que te serve se ela não experimentar essa unção meu Deus do céu o que ela está fazendo lá na igreja é verdade meu irmão meu Deus travou uma briga contra o inferno travou uma briga contra o pecado ele não te conhece revela-te aí é mesmo meu Deus essa tem sido a minha oração por você você pensa que eu estou orando para Deus te dar Ferrari Porsche Maserati não eu estou orando Deus revela-te a ele aleluia Senhor você pensa que eu estou orando para Deus te dar Casona Carrão Vitão não eu não estou desculpa eu não estou orando para você essas coisas aleluia meu Cristo lindo eu estou orando filho para você sentir aleluia que maravilhoso Senhor estou orando para você ver quinta-feira nós estávamos ministrando aqui irmão eu de olho aberto eu vi um raio cruzando essa igreja de ponta a ponta eu fiquei olhando para a igreja e eu disse meu Deus meu Deus será que é só eu? que dimensão que esse povo está vivendo ou será que eu estou ficando doido? após o Paulo começou a viver umas experiências assim com Deus ele dizia assim ó se eu perco o juízo é para Deus se eu conservo é para Deus mas que eu não quero deixar de viver isso eu não quero aleluia meu Senhor amém meu Cristo você entende isso amém eu estava conversando com a minha esposa essa semana de umas experiências que eu estou vivendo com Deus e a gente começa a ficar irmão embriagado mesmo chapado você não está entendendo irmão chapado mesmo aleluia a gente começou a olhar um para o outro assim a gente tem que prestar atenção para a gente não perder o juízo aleluia Senhor a gente está ficando meio doidão aleluia Senhor o que é isso? a presença de Deus que vive aleluia busque o Espírito Santo de Deus mas ele lá em casa a gente fica chapadão com o Espírito você entende isso amém? essa madrugada eu tive que pedir licença para o Espírito Santo que está quase morrendo já eu digo Espírito Santo deixa essa porcaria de carne dormir que eu estou quase morrendo de cansado e eu estava brincando com o Espírito Santo dizendo assim Espírito Santo isso aqui é uma porcaria a gente fede tem que tomar banho estou suado aqui né capengando quase morrendo eu quero mais mas a minha carne não aguenta deixa eu dormir um pouquinho Davi diz assim Senhor lembra-te que eu sou carne maneira aí e eu fico me questionando e perguntando cadê a igreja? o que que essa igreja tem vivido meu Deus? porque eu não estou com você querido para entrar lá junto com você no teu colado pegar na tua mão e dizer eu vou morar vamos lá isso vai falando vai falando vai jogando tuas misérias fora aí mas os crentes amados às vezes guardam até pecado caladinho assim ninguém viu mas o Senhor Jesus no mesmo texto no mesmo texto em João 14 Jesus disse assim eu não vou deixar vocês sozinhos eu vou enviar o Espírito Santo vai ficar para sempre presta atenção presta atenção presta atenção irmãos o Espírito Santo é uma pessoa amém diga para o irmão que está só o Espírito Santo é uma pessoa diga assim Ele habita conosco irmãos eu não sei como explicar isso para você eu gostaria mas me faltam as palavras para te explicar nessa manhã o Espírito Santo é uma pessoa Ele é real Ele é um ser espiritual presta atenção no que eu vou te dizer se você limpar as tuas mãos se você purificar o teu coração você vai bater um papo com esse camarada desculpa dizer Espírito Santo assim você vai bater um papo com esse ser maravilhoso como eu converso com você irmão você vai sentir toque o seu Espírito Santo como uma pessoa te abraçando amado só estou ficando louco então que eu enlouqueça de uma vez que eu sinto eu converso com irmão Espírito Santo me responde em voz audível você está entendendo isso irmão isso não é pouca coisa não e você pode também amém Senhor com certeza meu Cristo e você pode também aleluia Senhor Ele nos separou para ser seus sacerdotes ele nos separou para ser seus sacerdotes você entende isso amém irmãos Daniel entrou numa dimensão com Deus ele diz assim de repente eu olhei estava orando quando eu levantei a cabeça ele estava lá eu vou tomei um choque caí como morto foi morri ele diz ô Daniel homem muito amado põe de pé eu vim falar com você rapaz você não vai morrer não não vim te matar não Daniel com o coração saindo pela boca diz ai que susto pensei que eu ia morrer você entende isso amém é tempo amado de nós nos purificar porque o Senhor está prestes olha vou passar uma vou falar uma mensagem para você entender bem chula Ele vai passar a régua e fechar a conta aleluia Senhor você entende isso também Ele vai passar a régua e fechar a conta isso não vai demorar olha aqui para mim gente isso aqui já tomou outro rumo eu já não estou mais nem pregando o que eu ia pregar beijo o Espírito Santo em Deus presta atenção no que eu vou dizer para você isso aqui é muito real isso aqui é muito sério tem os dias aqui na terra e estão contados se de tudo você não entender nada do que eu estou te dizendo entenda isso teus dias aqui na terra estão contados irmãos o reino de Deus está tão próximo que Ele é palpável e Ele está vindo os portais eternos dos quais o salmista relata aqui já se abriram os portais eternos eles já se abriram esses dias eu tive uma visão esses dias eu tive uma visão com o arcanjo Gabriel coisa de doido mas sim maluquice e Ele vinha marchando um monte de anjos marchando com Ele como é isso pastor? é isso eu contei isso para você e Ele vinha marchando com um monte de anjos assim de repente saiu aquele anjo grandão enorme mas sim pensa em um camarada grande agora dobra era ele forte forte e os anjos traziam uns caixotes de madeira vários anjos traziam uns caixotes de madeira e foram colocando assim no lugar e eles colocaram e eu desse tamaninho assim perto deles parecia isso aqui perto deles mas estava lá no meio querendo entender tudo aqui né e eu perguntava para os anjos o que que é isso? o que que é isso? e eles calados assim me ignoravam o raio eles calados assim o que que é isso aí? o que que é isso aí? estou falando que é doideira se você quiser acreditar você acredita se não quiser enlouquece comigo navega comigo no Espírito embriaga-se no Espírito e de repente veio Miguel e olhou para mim olha como ele olhou para mim eu estava ali desse tamanhão assim mesmo desse tamanho assim e foi aí eu olhei para ele e falei assim o que que tem dentro dessas caixas? ele só vai saber aí ele falou você quer saber mesmo? eu falei quero aí ele foi e mandou os anjos abrirem as caixas e aí os anjos começaram a abrir as caixas irmão era a armadura de Miguel que estava dentro das caixas isso aqui não é angiolatria não, tá? que os anjos existem mas eu não me prostrei diante desse jeito nenhum porque eu já estou vacinado na Bíblia, né? outros homens de Deus viram e se prostraram e mandou levantar e eu não me prostrei eu digo não vou prostrar não porque eu já leio eu entendo a palavra e eles me mostraram irmão uma armadura de ouro a largura era isso aqui assim, ó a espessura era isso aqui assim e os anjos começaram a montar a armadura em Miguel e o anjo vinha e montava o outro lado começaram e tal, tal por último tinha uma caixa grande e comprida muito grande os anjos abriram a caixa e era uma espada de ouro enorme e ele pegou aquela espada quando ele pegou a espada ele fez assim na espada ele ficou assim conversando comigo assim na espada aquela espada enorme a espada era maior do que eu e ele assim conversando comigo e eu disse o que é isso? e aí ele disse assim é chegado o tempo nós vamos realizar uma coisa aqui na terra horrível e nós temos ordem para não ter piedade e eu disse meu Deus tem misericórdia Senhor e eu comecei a orar e ele virou para mim e falou assim Maurício me chamando pelo nome falou Maurício não adianta você orar eu falei não ele falou assim não porque o que está ordenado é o que nós vamos cumprir e aí eles entraram num galpão para ter uma reunião e me mandaram embora e eu não sei que reunião que é nem sei o que eles vão fazer é verdade por isso eu quero te dizer prepara-te é verdade o reino está próximo o reino de Deus está próximo diga para o teu irmão o reino de Deus está próximo é tempo amado de nós limparmos as nossas mãos purificarmos os nossos corações como é que eu limpo as minhas mãos para de pecar para de pecar para de pecar aleluia Senhor como é que eu purifico o meu coração seja sincero aleluia Senhor fale a verdade sempre seja sincero diante dele volta a ser criança aleluia Senhor não tenha os olhos carregados de adultério tem gente que não adultera mas os olhos é carregado de adultério tem gente amada que não cai na prostituição mantém os olhos carregados de prostituição purifica esse coração no nome do Senhor Jesus olha para a irmã como irmã deixa para olhar como mulher para tua esposa olha para o irmão como irmão deixa para olhar como homem para o teu esposo purifica teu coração ai você entra nessa dimensão do reino aleluia enquanto isso desculpa te dizer você vai gastar saliva a toa você pode até conquistar bens físicos materiais emocionais mas entrar na dimensão do reino ele não deixa de ser você entende isso também irmão o negócio está ficando sério diga para o irmão que está ao seu lado o negócio está ficando sério levantai as portas as vossas cabeças levantai-nos ó portais eternos para que entre o rei da glória aleluia meu grande senhor aleluia pensa comigo pensa comigo há um portal espiritual só imagina isso há um portal espiritual e esse portal está sendo aberto agora aleluia senhor irmão eu não estou falando da alegoria não eu estou falando de verdade esse portal começou a se abrir ele está se abrindo vagarosamente eu posso ver isso no mundo espiritual esse portal se abrindo vagarosamente sabe por que? porque o rei da glória está pronto com a sua comitiva para passar aleluia meu lindo senhor aleluia meu grande Israel ele vem buscar a sua para buscar a geração dos que buscam aleluia meu lindo aleluia meu precioso senhor para buscar a geração dos que buscam aleluia senhor irmãos irmãos as profecias escatológicas das profecias apocalípticas aqui está na sequência o arrebatamento diga para o teu irmão das profecias que estão para se cumprir na sequência delas já é o arrebatamento aleluia senhor aleluia meu maravilhoso senhor você está entendendo? amém meu senhor amém então imagina quando vocês virem guerras pestes incontroláveis fome em vários lugares mesmo tendo comida deixa eu te dizer um negócio no ano de 2010 a ONU fez um estudo no Brasil e fez uma análise agrícola no Brasil o Brasil é um produtor de alimento para a humanidade de todas as espécies desde carne a fruta legumes cereais o que o Brasil tem capacidade para produzir num ano é suficiente para alimentar a terra inteira seis vezes seis anos seguidos o Brasil pode produzir alimento e por que que tem fome no Brasil? no próprio Brasil tem fome para se cumprir as profecias aleluia senhor amém meu grande senhor quando vocês virem mares mortos em vários lugares será que tem tsunami acontecendo aí? não imagina a terra se abalar pela sua bradeza e os montes fumegarem será que tem algum vulcão entrando em erupção que estava adormecido há tantos anos? guerra em vários lugares será que tem guerra? perseguição da igreja será que tem perseguição da igreja? será que tem uma ebola que ninguém consegue controlar? será que tem outros vírus que ninguém consegue controlar? será que está acontecendo? irmão nunca se morreu tanto de câncer como agora e olha a tecnologia como é que está só estou dizendo isso para você parar e pensar e aí o senhor diz e quando vocês virem estas coisas preparem aleluia meu lindo porque o rei está chegando aleluia meu grande meu senhor aleluia meu irmão que está do seu lado prepara-te porque o rei está chegando coloque-se de pé eu quero orar isso ele ainda Chinese não tem mais então ou o